Olá malta sejam muito bem vindos a mais um vídeo de FIFA e hoje trago-vos Seasons Online, vamos fazer uma partida malta, eu acho que nós estamos na divisão 4, nunca cheguei tão longe, e deparo-me com essa atualização, parece que a FIFA teve uma atualização malta, e ok, vamos fazer ok, vamos aqui para o online, outra coisa malta, outra coisa, estamos na divisão 4, sim senhor, é verdade, Club Pros, Team Zero, outra coisa, vocês provavelmente devem estar a ouvir um bocadinho mais baixo, eu vou explicar porque, no último vídeo que eu coloquei para o canal, não é o último, vocês continuarem a ver este vídeo, já há outro vídeo, mas, há um vídeo que saiu no canal, que é o Asfalto 9, e eu notei, quando vi, por acaso, se calhei de ir ouvir o vídeo, que o som, estava a ver um som de ruído, um ruído estranho, e então, tentei aqui perceber o que é que estava a acontecer, e o que eu acho que está a acontecer, é que nós temos um microfone, eu tinha um microfone demasiado alto, as definições, nesse caso, do OBS, então, me baixei, porque na prática, o meu microfone está com o volume, a 55, no painel control do Windows, e no OBS estava a 100%, vocês estão-me a ouvir um bocadinho baixo, há outra coisa que eu também preciso fazer, que é comprar um braço, isto porque, e reparem agora, que eu quero pôr um braço, de forma que o microfone fique aqui, ou mais ou menos, à minha frente, da minha boca, e se vocês repararem, eu estou neste momento a falar, e estou a ver aqui, a barra no OBS, e vocês estão-me a ouvir bem, sem ter que mexer no volume do jogo, eu este fim de semana, vou ver se trato isso, vou fazer a pré-reserva de FIFA 19, esta vez, para o PC, e ver se trato isto, deixa-me a pôr um microfone para fora, um bocadinho mais para a frente, porque, é que assim, deixa a ouvir aquele som, e está-me no som estúpido, malta, e bora lá, vamos então, tentar ver se encontramos aqui, um pessoal, malta, já sabem, jogo online, com o Barça, vocês devem, vocês estão a nível tutorial, faltam 9 jogos, mas vocês vêem, a PSG já jogou 3, cada época são 10, é verdade, já joguei 3 jogos, não correram nada bem, e então o que é que eu fiz, malta, fui à loja, e, fui à loja, e comprei, comprei, aquela cena de, tu ganhares o jogo extra, vocês vão perceber, foi isso que aconteceu, e isto agora empancou, o adversário não ali empancou, este nome é familiar, e isto vai empancar, pois, é sério, isto deve ser um bot, já, aquele nome é familiar, e já, não é a primeira vez que isto acontece, que aquele nome fica na memória, mas pronto, ok, bora lá então, e, pessoal, tu desse lado já sabes, dá aquela forcinha, pá, deixa aquele likezinho maravilhoso no canal, e, também já sabes, que na descrição estão as minhas parcerias, finalmente encontramos alguém, será que vamos conseguir ganhar, não sei, malta, o FIFA 19 está cheio de mudanças, pelo que parece, principalmente na jogabilidade, mais uma vez, aqui os nossos amigos da Electronic Arts vão mudar, eu acho que há bugs que devem ser corrigidos, pá, quem tem visto os nossos vídeos da Team Zero, percebe-se disso, há coisas que devem ser mesmo corrigidas, agora, essa questão da jogabilidade, não sei, se calhar vai ser um pouco confuso, para mim vai ser confuso, vamos ver assim ali, ok, temos aqui um gajo que joga, não é, um gajo que joga, já, para variar, malta Real Madrid, eu tentava testaria nesse aspecto, o que é que vai acontecer a FIFA 19, malta, adivinhem, Juventus, já, este gajo joga, pô caralho, eu não jogo nada, Acreditem, vai ser Juventus, Juventus, é impressionante, quantas vezes tu encontrarás o Gabriel Madrid, malta, é impressionante, bom, é mesmo impressionante. Flores, eu ainda não toquei na bola, oh, porém toquei ali... Flores, apanha tudo, gajo... Será que posso tocar na boleta? Parece tempo, não não? Não é, não é, não é, não... Olha, eu vou riscar fazer aqui uma coisa, malta, eu vou pôr isto... Até canto... Isto é que é riscado... Oh oh oh... Que pariu de caras... Estou esborrindo a cueca, não? Que estúpido O que é que foi agora? Fora de jogo? Por que a gente não conseguiu apanhar a bola? Estúpido caralho! A sério Richard! A sério! Já agora...querias...querias...querias... Bem jogado da parte dele...eu é que fui tanso! Fora de jogo! Está a ser um jogo renido! Está a ser um jogo renido! A sério? O que é que será? Por que? Oh...oh...tronque... Iiiii...Foda-se! Que cedo! Ninguém pode realmente compreender sobre eles tomarem a liderança aqui. São essas merdas que irritam o futebol. Foda-se. Que caralho? São essas merdas que irritam o futebol. Fica-lá. Isto é ver como é o futebol. Fica-lá. Carvalho. Atacou bem aqui. E aqui é o golpe. A sério. Foda-se. Os saltos apanha os todos. Foda-se. Poder ser perigoso. Ronaldo. A sério. Isto dá a mesma zia. Dá a mesma zia. Como é que é possível? Opa. Não sei. Esses gajos sabem truques como eu sei. Puta de sorte. Ressalte-me. 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 Pois é esta merda que me irrita. A intensidade de... Oh. A sério. Ressalte-me. Oh. Não é de jogar-se. Oh. É assim. Passei. Passei. Passo. E profundidade. Supostamente. 啊. É Rita mesmo. Passei. Passo. E profundidade. Supostamente. Devia ser. Um passo comprido. Foda-se. Ah. Opa! Puta que pariu! Demasiado! Foda-se! Não está lá ninguém no seu porquê. Eu gosto da vista deste ataque. Esta é a chance de ir em frente do midfield depois da intercessão. Foda-se! Vocês viram o tempo que o gajo demorou? Eu já tinha carregado o meu quadrado. A sério? Estas merdas assim têm de ser mudadas. Mas o gajo cai de baixo. Foda-se! Que dia do caralho! Mas, no final, ele não caiu muito perto. Não, ele parece um pouco de boas. Depois desse esforço... Foda-se! 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 Não posso quebrar-se, sinceramente! Foda-se! Carvalho! Gareth Bale. Refresceu um bom olhar. Decidou, do que ele viu no tempo de filmes, a ganhar na quase 3 minutos. からou! É isso quando precisas do defensores, mostrar as ele é o seu classe. E ele fez só isso! Dembélé. Marcelo. O que é isso? E são estas merdas que eu digo, isto é que se viu-me preocupar em mudar, mas não! Agora vai haver a cena do marcar golo, tens de carregar duas vezes na bola, mas não sei o que é que este gajo está a fazer, a pedir tempo quando está a ganhar. Por duas bolas a zero. Mas ok malta, é sim, gasta aprender, mas vai ser um desatino, porque este FIFA, para já, este FIFA não foi este, não foi este, não sei se foi a partir de 17 ou 16, que mudou a cena da defesa. Pá, eu só agora é que me estou a começar a habituar, e agora vão ter mudanças outra vez, ou então deve ter ido fazer xixi. Mas é irritante, é mesmo, é mesmo irritante. Vocês vão ver, FIFA 19, aquilo é que vai dar joventus. Oh, não consigo tirar a bola, caralho. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Modric. Casimiro. Sergio Busquets. É Messi. O que aqui me está a irritar profundamente é o facto de os jogadores serem lentos, caralho. Foda-se. O gajo tem que antecipar os... As jogadas ou caralho. E depois também há outro facto. Há outra cena. Qual é? Ainda não percebi a cena do... Parece igual. Ainda não percebi a cena da intensidade. Porque é uma trita mesmo. Estás usando um toque. Eu sei. Ah pá, é da azia. Está azia. Oh. Está-me a pedir, digam-me lá se acham isto normal. Está a pedir a substituição. Foda-se. Foda-se. Para quê, caralho? Estás a ganhar 2-0. Estás com vontade de mijar outra vez? Foda-se. Ah, este jogo dá azia, malta. Dá azia, não é? Isto tem que dar azia, caralho. Foda-se. Está a ganhar. Estava aqui. Foda-se. Então é a namorada que está-lhe a ligar. Oh, meu. Caralho. Foda-se. Estás com outra, caralho. Até me dava jeito que o gajo desistisse o jogo. Assim, ganhava 3 pontinhos. Não, é assim. Agora deixando brincadeiras, malta. Estou na divisão 4. Nunca na minha vila cheguei tão longe aqui. Estão percebendo? Mas claro. O gajo gosta de tocar. A sério, a sério, a sério, malta. Pouca sorte, não é? Pouca sorte. Não é possível. Modric. Pouca sorte. Cristiano Ronaldo. Gareth Bale. Este é bom movimento em frente aqui. Ele está procurando a cruz. Ele veio com o desafio. E o foda-se. Sério. Isto é irritante. É mesmo irritante, caralho. Vocês viram aquele passo. Ok, foi com o X. Mas foda-se. Foi a carregar fundo, caralho. Ele manda uma bola para ali, meu. Vai te a foda-me. Eu não sei. Desculpa lá. Oh, oh, oh. Oh, oh. Estou a fazer elo. A sério. Eu estou a carregar com intensidade, meu. A sério. Bala. Oh, oh, oh. Isso tem que ter algum truque que eu desconheço, meu. Vocês estavam a ver os passos que eu estava a fazer. Estava a carregar. E ele mandava-me um passito a treta, meu. Foda-se. Se calhar não deve saber jogar isto, não sei. Era bem jogado. O chute é que foi uma merda. Não está perto do objetivo. Bem, é uma habilidade difícil. E ele faz uma fracção. E isso pode acontecer. Isso vai longe. Modric. Oh, oh, oh. A sério. A sério. A sério. A sério. Desce. Oh. Ou é a puta da moral dos jogadores. Oh, que caralho. Oh, pá. Não consigo perceber. Não consigo perceber. Sério. Não consigo perceber. Não consigo perceber. Não consigo perceber. Caralho, mano. Caralho, mano. Foda-se. Agora que dei pouco e mandei o celular para o ONU. Oh, Jesus. O jogo teve uma atualização, não foi? Falta de azar. Pelo menos o gol da Mona. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Fazer a fonte. sim, bem, eu não acho que o seu futebol vai ser, porque ele tinha ele em seu pocket, mas não é o end-producto desse lad hoje, foi um dia para ele olha, isso é sério, sério Modric, Casimiro, agora, aqui é uma chance de chegar à oposição agora Messi, esse turn-over poderia ser costurado contra um lado que pode parar assim vai lá, gol do mundo Foda-se Olha, as vezes que tu já poste à baliza deles Olha ali, podia ter passado àquele gajo, enfim, foi um futebol, não, foda-se Enfim, podia ter passado Já tinha chutado também, foda-se Já tinha números nesse ataque, e parece que é perigoso Piquet Sério, o que eu não acredito? Oh, oh, não falta! 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 Samuíl Bonititi Paulinho Passando em frente, com algum medo para a oposição, agora eles estão aqui O que é isso? Gol da honra, pelo menos, caralho! Caralho, meu, foda-se Opa, e podia ganhar esta merda? Eu tive sorte de pouco, caralho Já não vai se cancelar Agora vou por todo ataque, vou dar ataque agora 3 minutos do refeiro, pelo 4º oficial Essa é a decisão sobre o Adintar Slipping it through Ai que estúpido, caralho! Ai que estúpido, Richard Tinhas arriscado Vá, 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 foda-se Caralho, tinha arriscado Foda-se Provavelmente até podia ganhar canto se a bola não entraste 2 derrotas em uma linha Mas você poderia dizer que eles foram um pouco afortunados E os jogadores não tinham pontos para mostrar Ok, malta, vamos chegar por aqui Foda-se, sério, podíamos ser empatados na boa Ali foi um bocado estúpido Mas é aquela cena Há aqui cenas no jogo Que de facto te irritam E acho que isso Eu gostava de ver isso a ser mudado Estão percebendo? Mas ok, malta Deixas por aqui, espero que tenhas gostado E atenção no Atenciona Isto é assim, vamos ter Fifa Aqui até vir o Fifa 19 Que eu acho que em Setembro Acho que em Setembro Já no fim de semana já vou saber Porque eu vou já fazer para a reserva Mas sim, vamos trazer para PC A única coisa chata Que aqui tem De eu ter de jogar o jogo em PC É apenas uma moda Eu não tenho 2 monitores E obviamente perco Completamente aqui do controle das coisas Porque eu estou a jogar Estarei a jogar no PC E deixo de ter acesso ao OS E isso é que me está aqui A pôr a puxar pela cabeça E mesmo que tivesse 2 monitores Nessa secretária eu não tenho espaço Mas pronto Provavelmente vai ser para a Playstation Provavelmente vai ser para a Playstation Provavelmente vai ser para a Playstation Provavelmente De várias razões Acima de tudo é mais barato E no PC corre Não é que este jogo seja mau Na Playstation 4 Porque não é Mas corre com bons gráficos também no PC E neste caso superiores Malta Fui Abraço e beijinhos Um Loco 5 E 3 7 7